Pra valer, desta vez é pra valer Eu sinto que minha vida já mudou No meu coração, não há outra opção Sem Cristo nada disso tem razão Pra valer, desta vez é pra valer Eu tenho que levar a minha cruz Já sofri demais, hoje eu quero é paz Agora só pertenço a Jesus Mil razões eu tenho para ser feliz Meu lugar é junto a ti, Jesus Só assim ao mundo eu poderei mostrar Que eu tenho mais de mil razões pra te amar Em você, apresento mil razões Pra não chorar por falta de amor Cristo é real E hoje vai trazer O lenitivo para sua dor Mil razões eu tenho para ser feliz Meu lugar é junto a ti, Jesus Só assim ao mundo eu poderei mostrar Que eu tenho mais de mil razões pra te amar Mil razões eu tenho mais de mil razões pra te amar Só assim ao mundo eu poderei mostrar Que eu tenho mais de mil razões pra te amar Que eu tenho mais de mil razões pra te amar Que eu tenho mais de mil razões pra te amar